Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Danganronpa, nós vamos explorar, né, continuar explorando o terceiro andar da escola que foi nos liberado no último episódio Então sem mais delongas, deixe seu gostei e vamos parar de enrolação e vamos direto para o nosso jogo, né, que estamos no capítulo 3 já Vamos lá, seguinte, a gente entrou aqui, a primeira coisa que a gente pode perceber, né, sem sombra de dúvidas, foi essa imagem Isso é, tinha alguma coisa no chão, parece como uma figurinha Mas isso eu peguei nas minhas mãos e assim que eu fiz, eu gelei Hã? Cara! Como assim? O que eu vi na figurinha é Shihiro, Leon e o mundo E eles estão sorrindo, o que é isso? A pergunta começou a se passar na minha cabeça, uma atrás da outra Por que apenas essas três pessoas, será que elas estão ligadas? O que elas estão fazendo juntas? Como elas estariam sorrindo assim? O que aconteceu? Quem tirou a foto? Cadê a câmera que usaram? Como isso foi feito? E a imagem, a janela da sala Não tem placa de metal cobrindo O que isso deve significar? Ah, não importa o que essa figurinha, essa foto foi tirada Mas isso não era na Robespeak? Mas não tem tempo pra achar resposta Todas as perguntas voando na minha cabeça Estão indo Ah, isso é meu, me dê de volta Monokuma apareceu de lugar nenhum E pegou a foto, antes de qualquer chance que eu tinha de fazer pergunta se ele evaporou Ah, você olhou, não olhou? Bom Tudo que você viu, foi apenas um sorriso Eles definitivamente viveram na escola Isso deve ter sido arrancado de algum livro de quando eles eram jovens O que tem com essa imagem, você sabe? Eu não tô dizendo pra você nada Por que você não consegue me dar resposta? Nem esquecendo Ele... Ele simplesmente vazou, né mano? Ok Bom Aqui Alguma coisa pra mover as estátuas Ferramentas de escultura, né? Tá Telo de madeira Pra dar forma pras esculturas E mais nada Algumas esculturas bem bizarrinhas ali Ok Vamos sair daqui Ahn E vamos sair dessa área aqui também Car Mal tenso Na moral Bom Quarto andar deve estar trancado, né? Quarto andar só assim que a gente ir pro próximo julgamento, pelo visto Enquanto isso Vamos dar uma olhada nesse laboratório Laboratório de física Eita porra Isso é laboratório de física Parece que é uma sala Ou algum tipo de instituto de pesquisa Fala aí Uma máquina fotográfica Uma máquina fotográfica Uma câmera digital com algum tipo de estilo de anime estranho Parece de um beat up Mas tudo bem Continua funcionando Ok O que é esse tipo de máquina ridícula? Eita Cuidado O que? O que você vê do negócio quântico? Hã? Essa é uma máquina do tempo Muito demais, certo? Foi feita por um estudante aqui da academia O grande ultimate físico Aliás, ele não mora mais aqui Ele morreu durante a tragédia Uma máquina do tempo Sério? Então eu posso voltar no tempo? Ok Então deixe entrar Se eu conseguir voltar para o passado Então eu Eu posso parar o mundo Oh, me desculpe Não é possível Essa máquina particularmente Só pode voltar um minuto Ah É apenas quando você deixa a sua pizza Muito tempo no micro-ondas Um minuto Bom, isso parece desapontador Mas atualmente eu estava mentindo sobre tudo isso É... There is no such thing that this Não tem muito sequestrar as máquinas do tempo Isso aqui Minha sua mente É apenas um purificador de ar Purificador de ar Pode produzir ar limpo, né? No qual vocês estão respirando Com esse tipo de coisa Com esse tipo de coisa Você poderia viver em Marte Mas... Botoato Mas se com coisa de tirar gravidade É mortal em baixas temperaturas Então vocês não gostariam de viver em Marte De qualquer forma Essa máquina é a razão de vocês Irem esse ar delicioso Então não passem muito com isso Se vocês quebrarem Vocês vão... É, vocês não vão morrer, né? Tá Esse é apenas um purificador de ar E mais do que isso É... Pra sair fora daqui E dizer alguma coisa Vocês sabem que vai... Que vai machucar alguém A qual já está sofrendo Maldição Tá Caraca Uma baita máquina Que é um purificador de ar Tá ligado Tá Aqui tem ferramentas No laboratório Deve ter coisas Pra ser usada Em experimentos físicos Materiais Placa de metal Coisa magnética Esse tipo de treta aí Né, mano? E vamos ver Aquela salinha lá Do fim O que que tem lá Eita Pura Ai meu Deus Isso é a sala de equipamentos É super desorganizado E tem um... Um cheiro estranho de química no ar Ah, esse local é tão relaxante Tão calmo O cheiro de formal É quase esquecido Então... Eu... Eu gostaria de... Dunk Myself Com certeza Jack Genocida gosta daqui É... Parece... Bem nojento Como realmente é Hum... Eu descobri um monte de coisa E isso é muito estranho Mas... Ser uma suspeita Uma pista Atual Tá ficando cada vez mais concurso Talvez eu deva ir pro Dining Hall Falar com a galera Por agora É... É melhor eu voltar pra lá, né? Então, galera Achei uma foto Hum... Quando eu voltei Lá pro... O local de... O restaurante, né? A primeira coisa que eu percebi Foi... Ah, oi Ah! Rina? Eu tentei falar com ela, mas Minha voz Foi sugada Ela se afogou Pelos outros Que estavam entrando no restaurante Rina Hã? Eu achei que ela estava doente Algo do tipo Todo mundo Atravessou por mim E ficou na volta de Rina Ser cercada por todos Assim Rina olhou Realmente Parecia desconfortável Você está se sentindo melhor agora? Sim É... Eu precisava comer Algumas rosquinhas Isso me ajudaram Você ama essas rosquinhas Hum... Mas não foi... Não era o seu estômago Estava doendo Bom, meu estômago Me faz me ficar com fome Hungry Então você sabe Acho que a minha memória Está um pouco atrasada Hum... Eles disseram que era um peixe de ouro Comer o quanto comida Dão pra isso Senhora China É... O mesmo Parece que gosta Ei, todas vocês Ei, todos vocês Vocês não têm nenhum direito a falar De qualquer forma Eu estava preocupado com você Me desculpe Aliás, disse você... Hã? Hã? Seus knockers Estão escondidos? Que diabos Você convencer Os outros Da produção de leite Fique longe dela Demônio Nossa, Sakura De qualquer forma Primeira coisa Nós devemos falar Sobre o que nós encontramos Certo, Taka? Cara, o Taka Ele está muito para mim Certo Ok Fala com a Rina Então... Hã? Eu não poderia ajudar Muito a investigação Mas eu fiz uma descoberta Isso não poderia ter acontecido Sendo uma descoberta De rosquinha Poderia? O que isso quer dizer? Nada Nada demais É sobre a sala da enfermeira Lembre-se Está no primeiro andar Eu lembro, mas está fechado Atualmente, não mais Então você achou alguma proteína Lá? Uma vital... Um suplemento Logo do tipo Eu olhei, mas... Não Tá Um monte de remédios Remédios, né? E outras coisas Tá Isso é desapontador É... Isso é desapontante Como se o fim do mundo Realmente estivesse aqui Eu não tenho certeza Se isso é desapontador, né? Vou falar com o Hifumi Hã... Tem uma sala de artes No terceiro andar E um monte de engrenagem De... Tá E eu posso recriar Todos os meus personagens De anime Ou sim Falando de anime Isso me lembra Que eu achei alguma coisa Que eu estava olhando por aí Uma câmera digital? Parece que é Isso ainda funciona? Sim, parece tudo ok Bom, vamos ver O tipo de diabos É tipo de Desenho de criança Parece que isso vai tirar Cinco fotos, talvez Não tem tempo Time ou algo do tipo Em cima disso Parece que Questionável É algum tipo de personagem De anime? Estranho? Não sei nada É um presente super raro Foi jogado longe Num bingo Numa convenção de anime Você não tem ideia O quanto Eu pagaria Pro cara Pra ter isso Na minha cabeça Espere Essa é minha câmera? Que? Onde você achou isso? No laboratório de física? É a minha possessão Mais pessoal Eu trouxe pra cá Comigo Mas eu perdi no primeiro dia Junto com o meu telefone Sim Então Por que você achou isso No laboratório De física? Mas olha Eu Eu Tinha tudo sob controle Ou eu perdi Como quando Alguém rouba Na sua coleção Ou compra De segunda mão Bom Isso é Isso é Isso não é uma condição Eu não preciso mais disso Mas você não estava dizendo Quanto isso valia pra você? Então Eu posso ter? Eu devo achar um uso pra isso Se ao Um de vocês Gostaria de Desejar Por favor Sinta-se livre Pra pedir Bom Eu não imagino Eu imagino que nenhum de nós Precisa tirar as fotos Ou algo do tipo Sim, verdade Tá Falar com a Sakura Eu procurei então O terceiro andar Mas todas as janelas São trancadas Ah É Eu imaginei que isso Aconteceria Seriamente Tá Eu gostaria de ver os céus azuis Esqueça sobre isso É Você parece Você fala como se tivesse Jogado um níquel Ou algo do tipo Apenas pra ter certeza Quando É Eu fui ao final Testando cada placa de metal E nenhuma delas Meio que cedendo Então parece que aí Sair pelo terceiro andar É impossível Como eu temia Eu vejo Então vamos ver aqui Com a Celeste Tem boas notícias Tem uma sala de gravação No terceiro andar E eu não tenho dúvida Que nossos estudantes Podem aproveitar mais lá Alguém quer se juntar Alguém quer se juntar comigo Num jogo Nada demais Fala com a Jack Genocida Sim 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 O que você está falando, mano? Tem um laboratório de física no terceiro andar. No meio da sala tem uma máquina gigante. Que eu nunca vi nada do tipo antes. Ou sim, aparentemente é um purificador de ar. Ah, alguma coisa dessas aqui? Esse negócio é realmente grande. Eu realmente não peguei. Eu apenas me lembrei. Eu vi o Ibiakui um pouco de tempo atrás. O que? Onde? Onde ele está? Você está me assustando. Onde está ele? Ele está no local dos armários. Ele estava com alguns livros da biblioteca. E é lá onde ele estava se escondendo. Eu não vou deixar ele fugir de mim. O que? O que? O que? Eu achei essa foto estranha no repositório. Aparentemente o Monokuma pegou. Uma foto estranha? Você quer dizer como alguma figura suja? Não, não é esse tipo de coisa estranha. É uma foto do Leon, Mondo e Shihiro todos juntos. Por que? Esses três? Os três estavam rindo. Isso mostrou os três juntos rindo? Quando isso foi tirado? E tem mais. A foto não tinha placas de metal na janela. Bom, então as fotos não foram tiradas aqui. Mas eu não reconheço ouvir alguma coisa do tipo sobre saber que a gente se conhecia antes de vir para a escola. Você provavelmente só imaginou isso. Monokuma pode jogar uma magia em você. Não, eu vi. Eu estou dizendo para você. Mas e se isso não foi tirado antes de nós virmos aqui ou depois que nós viemos aqui? Então eles continuam vivos? Eles deixaram a escola de não ter essa foto? Isso é impossível? Afinal de tudo. A gente viu as cenas. Nós vemos com os nossos próprios olhos. Todos eles estão mortos. Assassinados ou executados. Eles não são os únicos. Monokuma matou a Junko e tem a Sayaka. Isso não é uma ilusão. Isso é real. Eu tenho certeza disso. Todos eles morreram. Não tem nenhuma maneira de eles continuarem vivos. Então o que nós percebemos é que a foto foi tirada. Monokuma deve ter gostado disso. Eu não consigo imaginar outra possibilidade. Forged? O que é tudo isso? Continue focado, cara. Não deixe as porcarias do Monokuma pegar em você. Está certo, mas o mais importante. Um outro tópico. Tem uma coisa que está me preocupando. Eu gostaria de conversar com vocês. Eita, o que é? Tá. O que é? O que está te preocupando, Celeste? É sobre Rina. Hã? Eu? Você disse que seu estômago está... Seu estômago dói. Não? Mas eu acredito que é uma mentira. O que realmente aconteceu? Hã? Isso varia de pessoa para pessoa. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas as mentiras tem... Sempre tem um caminho para se mostrar. Isso se diz chamar. Alguma coisa que você esconde. Não importe o quão difícil você se sente. Hã? Mesmo as mentiras... As mentiras da Rina... É... Vão se tornar cada vez maiores. O que? Sério? Não. Mas a reação agora você confirma que você está mentindo. Isso não é justo. Se você vai continuar mentindo, por favor, tente mentir convencendo, né? Rina, seja honesta. Você está mentindo sobre o seu estômago? Se sim. Por que? Por que você mentiria sobre isso? Você está se sentindo culpada por alguma coisa? Não, não é isso. Mas... Eu apenas... Eu tenho uma razão para isso. Uma razão? Então fala, pô. Sorry. Para ser honesta, eu não tenho dor de estômago. Eu vim aqui dizer para vocês a verdade. Vocês não acreditariam na verdade. Eu vi isso. O que tu viu? Um fantasma? Um fantasma? Você está dizendo como... Mesmo um fantasma? É... Isso é mais que um fantasma, mas... Eu... Imaginei que fantasmas são... What the heck? Vejam. Eu disse para vocês que vocês não iriam acreditar em mim. Não é isso que... Não é que não acreditamos em vocês, mas... Eu acredito em você. Não importe o que você diga. Eu vou acreditar em tudo o que vocês disseram. Não importe o que. Então você pode nos dizer exatamente o que aconteceu? Se vocês realmente quiserem... Isso. Ok. Eu vou dizer. Então, aconteceu na última noite. Eu estava na cama e eu não conseguia dormir. Então eu estava pensando sobre tudo, tudo o que aconteceu até agora. Então eu tentei ficar de boa e eu fui pegar algumas rosquinhas. Rosquinhas de novo? Você precisa ir... E... Você ignorou a regra do horário da noite. Me desculpe. Eu sei, desculpe. Eu realmente me sinto mal sobre isso. De qualquer forma. Continue. Bom, então eu saí do meu quarto e fui para lá pegar comida, né? No estoque. Então eu comecei a escutar um som estranho. Veio... Estava vindo da sala de banho. Então nesse caminho... Tinha um armário meio aberto. E eu olhei dentro. E eu vi uma forma humana através de uma luz verde. Não tinha dúvida de que era Shihiro. Será que Shihiro hackeou o sistema? Não pode ser. Foi fantasma. Até ele surtou. Honestamente. Isso é simplesmente não possível. Deve ser um erro. Nesse caso, deve ser uma atividade paranormal. Isso não veio da sua... Seu fraco estado mental. É... Então nós devemos ir e ver para nós mesmos, certo? Vamos ver para a sala de banho e ver o que Reina viu. Sem desperdício de tempo. Talvez, mas... Nada poderia ser mais. Se nós não acharmos nada, pode ser o fim disso. O que? Vocês vão tentar ver... O fantasma é... Isso realmente é uma boa ideia. Isso realmente é uma boa ideia. Isso realmente amaldiçora vocês. É... Você pode esperar se você quiser. Não me deixe sozinho. Eu me leve com vocês. O que você vai fazer, Celeste? Eu não tenho escolha. E você aí, Shihimaru? Você vai esperar aí? Eu acho que é um sim. Ok, mano. Vamos investigar um fantasma. Caralho. Bom, galera. Mas vamos ficando por aqui. Ou não? Não vamos. Vamos seguir. Eu tenho medo de fantasmas. Ah... Ele ia chamar o Cthulhu. Cala a boca. Hina. Hina. Onde você viu o fantasma de Shihiro? Bom, eu vi um som e abri o do armário. É... Eu vi uma... Uma forma dela. Que é daqui, né? Não. Tem alguma coisa aqui. Ah, um notebook. Hum... Dentro do armário tinha? Um laptop? O que é esse tipo de coisa que tá fazendo aqui? Eu lembro de ver isso. Ou é isso. Ou é isso. Eu vi na biblioteca antes. Parece que é um laptop. Laptop muito velho. E tá cheio de pó. Tá quebrado. Eu tentei ligar o botão, mas nada aconteceu. Se tá quebrado... Hum... Muito ruim. Mas como o laptop foi parar na biblioteca pra cá? Parece que tava no modo de sono. Modo soneca. O botão da energia realmente tá ligado. Mas se tava quebrado... Será que a Shihiro consertou? Depois de tudo, nós sabemos que ela é a Ultimate Programadora. Mais importante... Ei, Chihiro. Você disse que viu uma... Uma luz verde, certo? Certamente não seria um erro da luz do monitor de um fantasma. Hum... Estou surpreso que você... É... Estaria de boa de manhã cedo, né? Ah, cara. Se eu tenho... Se eu tivesse amor por garotas assim... Tá. Eu cairia apaixonado agora mesmo. Eu tenho... Eu sou tão feliz de não ter. Ah... Vocês realmente não acham que eu tava imaginando um laptop maníaco dentro de um maníaco armário, ok? Ok. Imagino que a gente pode fazer um pequeno erro, mas... O que importa de fato, uma vez, é que nós encontramos, né? Um alien cinza... E... Ah... Deadpool... Não sei o que é Deadpool. Não compare o que aconteceu comigo com outra desilusão. Não seja assim. Eu tava tentando fazer você sentir melhor. E... E se eu ficar depressivo agora, eu vou pra sempre. Mas escutem. Isso realmente não é estranho. E o que esse laptop tá fazendo aqui? Talvez alguém colocou aqui. Nesse caso, nós achamos muito fácil. É... Mesmo que a gente colocasse aqui, eu não acho que ele tava tentando esconder isso da gente. Vê o que você quer dizer. Você não percebeu? Tem uma grande diferença entre essa sala e as outras. A diferença? Não tem câmera de vigilância. Precisamente. Não tem câmera aqui. O que significa que esse local está cego pro diretor. Hmm... Então você tá dizendo que alguém colocou o laptop aqui, pra qual o diretor não poderia saber. É verdade. E é isso que Hina viu. E a tela de um monitor. E a imagem de Shihiro numa tela verde. Eu acho que seria melhor se nós investigássemos esse laptop um pouco mais detalhadamente. Vamos lá, né? É... Como a Kyoko disse. O monitor não tá ligado, mas o laptop definitivamente tá com energia. Então, primeiro de tudo nós precisamos fazer ele acordar, né? Então eu comecei a apertar nas teclas. Então ele começou a ligar numa tela antiga e verde. Tem um monte de ícones diferentes. Tem um ícone à esquerda. O que é isso? Esse diz Alter Ego. Alter Ego literalmente significa outro... 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 Outro self. Outra metade, eu acredito. No campo da inteligência artificial, isso é incomum de criar diferentes aspectos de personalidade. Você pode considerar isso como o nome de caneta. Makoto. Você pode me deixar ver, Makoto. Com isso Kyoko moveu-se entre eu e o computador. Ela moveu o monitor, o ícone do Alter Ego e deu dois cliques. E a tela simplesmente ficou escura. Então uma voz falou pra nós. Diretor, você está aí. A face Shihiro apareceu falando no display. É um fantasma. Oh, doce Jesus me salve. Calme-se. Não é um fantasma. O que? Então... O que é isso? É... Tenho certeza que se nós falarmos isso vai... É... Que o começou a digitar. E as mãos atravessam o teclado, né? O que é você? Então... Olá, prazer com você. Eu sou Shihiro Fujisaki. Eu sempre fico envergonhado de me introduzir. Essa voz, esse tom e tudo. A Shihiro. Alter Ego. Eu ouvi sobre esse tipo de coisa quando... Programação de inteligência artificial. Mas eu nunca vi por mim mesmo. Um programa de inteligência artificial? É como a Shihiro ganhou o título de grande programadora. A inteligência artificial vive no computador e repete diferentes tarefas. O que dá conhecimento e crescimento bit por bit. Aparentemente Shihiro usou o vetor de suporte de máquina e reforçou a aprendizagem para desenvolver isso. Eventualmente... Ela criou uma nova inteligência artificial, né? Um suporte de vetorial de máquina. Reenforço de aprendizagem. Para colocar isso simples, ela... Itza é um método de aprendizagem para computadores. Se você souber mais... Apenas pesquise no Google, ok? Mas se essa inteligência continua a crescer, isso vai se tornar mais que uma peça de software para ajudar as pessoas. Alguém disse que a inteligência artificial gosta de ficar no lugar das pessoas. E isso é chamado alter ego. Uma boa escolha, então, eu devo dizer que isso pode criar memórias e isso pode crescer. O processo não é muito diferente de como os humanos funcionam, né? No decorrer do tempo, tu vai ganhando memória e vai te desenvolvendo. A mesma coisa seria com essa inteligência artificial. Então, se você levar a inteligência artificial dessa maneira, isso vai se tornar um senso perfeito de referir-se a si mesmo com um alter ego. Segundo, perfeitamente a personalidade que nunca pode se esquecer ou crescer. Isso é o que Shihiro criou. Um alter ego. Kyoko, como você sabe tanto sobre isso? De qualquer forma, ele arrumou um laptop quebrado e colocou seu próprio programa aqui. E isso é o que importa, sim? Então, ele trouxe a máquina pra cá, a sala de se vestir, né? Onde o diretor não poderia ver. Hum, mas você sabe todo esse diretor e sim, sim. Eu acredito que eu estou quente. É... Eu disse pra você que você aprende 2D. Isso é mais excelente... Essa é a maior excelente possibilidade de 2D? O que? Mas ele é um cara e um programa de computador. Eu te vejo como se... Eu quero dizer... Esse aspecto... De qualquer forma, vamos falar com ele um pouco mais. Kyoko começou a escrever ritm... Ritmicamente. Começou a escrever. Ah! Mano! Mas vamos ficando por aqui. Cara, que loucura! Descobrimos o alter ego do Shihiro. Né? Esse cara aqui é uma inteligência artificial dele. Que representa ele. Mesmo ele já tudo morto. Mano! Que tipo de loucura é essa? E o diretor não sabe nada disso. Olha isso, vai dar um cocô. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar no próximo episódio de Danganronpa. Deixe seu gostei aí. Abraço, musquete. Valeu e falou!